Ela vai esperar um Senado mais conservador, um Senado difícil para ela, mas toda vez que ela precisar daqueles que dialogaram com ela, principalmente no segundo turno, ela me interessa. Aqueles que dialogaram com ela e com os movimentos sociais. As primeiras ações de composição de ministério e o primeiro pacote de medidas não são de acordo com o movimento que levou à eleição da presidente. Eu ainda quero ter esperança e eu sou daqueles que estarei na primeira fileira das mobilizações sociais para que o governo vá à esquerda, para que o governo faça reformas à esquerda.